Bom dia! Hoje a gente vai começar a filmar o vídeo, vou começar a mostrar pra vocês tudo que eu como no dia, mas na verdade na semana, porque eu acho que se eu filmasse só um dia, podia dar impressões erradas, ou pra mais ou pra menos, porque meus dias são bem diferentes. Bem tá vendo que eu me arrumei, que vou sair pra almoçar e aí ela fica desesperada que eu brinco com ela, com medo de eu abandonar ela, mas eu acho que eu vou levar ela. Bom, enfim, hoje é domingo, normalmente domingo é o dia que eu vou no mercado, mas eu não sei se eu vou porque eu tô sem carro, desde semana passada eu não sei se eu vou pedir, se eu vou, enfim. Eu acordei, que horas são? São uma e meia, eu acordei umas dez e meia, hoje eu acordei mais cedo que ontem, ontem eu contei pra vocês que eu acordei, levantei meio de pouco, hoje eu acordei umas dez, eu não comi, eu não fiz academia ainda, eu quero fazer a noite. E aí eu acabei de pegar um copo de água de coco, é água de coco natural, um copão mesmo, olha o tanto. Sabe por quê? Tá tão quente. Enfim, pelo menos eu tô tomando bastante água. E aí eu marquei duas horas almoço, então já já eu vou sair com a amiga, então hoje eu vou sair pra almoçar. E... Vou levar vocês comigo pra vocês verem tudo que eu como no dia e na semana, até sábado que vem. Era pra eu ter fumado, eu esqueci, mas a gente já comeu, camarão aqui no alho, eu não comei o pão, e agora carpaccio de salmão. Resumo, eu comi metade desse carpaccio, eu comi uns quatro ou cinco camarãozinhos desse com bastante azeite e alho e um suco de tomate grande. Eu saí pra almoçar, e aí eu já tô com fome, e eu vou fazer exercício ainda. E eu ia no mercado hoje, porém, eu tô sem carro. E eu tinha comprado um monte de coisa, então eu pedi no rap. Eu pedi de dois lugares, porque não tinha as coisas que eu precisava no mesmo lugar. Então eu vou fazer algum, né, aqui agora, um lanchinho. Porque deu fome, aí eu vou malhar. E aí eu ainda acho que talvez eu como de novo mais tarde, na hora que chegar as coisas. Porque acho que vai demorar, tá chovendo, tá um caos em São Paulo. Então vamos lá, vou ver o que eu vou comer e eu mostro pra vocês. Não tem muita opção aqui, tá meio tensa a geladeira. Eu achei essa pasta de tomate seco aqui em casa, que é bem concentrada, assim. É o tomate seco com azeite, assim, mas é bem concentrado. E aí eu coloquei aqui o resto que tinha. Não é muito, mas eu vou colocar queijo pecorino, tipo espedaçado. Vou colocar um pouco de azeite e vou comer com torradinha, eu mostro pra vocês. Ó, eu misturei aqui o queijo, quebrei ele. Os queijos de cabra é maravilhoso, é o pecorino. E aí essa torradinha que eu vou comer hoje é sem glúten, tá? E aí essa freddy. Não é uma das que eu mais amo, mas ficou aqui de um jantar que a gente fez. Eu como, tipo, acho que aqui eu vou comer umas quatro dessa. É essa, né? Achei que era grande. Vou comer mais que quatro, gente. Devo comer umas seis dessa, enfim. O que der aqui pra isso. Martíssima, eu acabei de terminar meu treino. Descabelada, né? Até o cabelo preso. Aqui em casa mesmo. Eu tô esperando o supermercado chegar, mas eu acho que eu vou tomar só uma proteína. Ai, que linda. Acabei de pegar minhas compras do mercado. Isso é kombucha, não é cerveja. Eu sou viciada em kombucha. Eu tomo meia ou uma garrafinha por dia, quase sempre. Tô comprando os tomatinhos. Bebez. Ah, que bom. O cara me manda avocado. Por isso que quando eu compro fruto e verdura eu prefiro ir. O cara mandou avocado podre já, eu acho. Vou ter que abrir já. Pra ver, mas avocados, kiwi, homos, filé de frango. Tá maravilhoso esse look, né? A base do caldão. Tem um vício que não é muito saudável, que é pipoca. Então, milho de pipoca. Um tom sem glúten. Porol, o cara trouxe um alho porol. Gente, mangas, ovos. Eu vou em fase de ovos. Tem época que eu amo comer ovo, tipo, com a gema mole. E agora eu tô na época de ovo cozido. Eu tô, tipo, viciada em ovo cozido. E morangos. Eu comprei três avocados. Olha os dois que ele mandou. Esse aqui tá, tipo, esse daqui tá completamente estragado. Esse daqui acho que dá pra salvar. Deixa eu mandar uma foto e mandá-la pro Rappi. Ai, que sacanagem. Não, rolou, gente. Tava muito ruim o avocado. Então eu picotei aqui uma manga inteira. Uma manga, só que ela não era tão grande. E normalmente eu como metade, mas ela não era tão grande. E também é a fruta preferida da Bay Bay. Então ela tá toda fruta picotadinha aqui. Vou comer. Vou dar um pouquinho pra Bay. E até amanhã. Bom dia. Indo pro escritório. Kombucha. Primeira coisa que eu tô tomando. São 11 da manhã, tá, gente? E aí, ó. Tô tomando comida hoje. Perdoem-me, eu tô desacostumada a fazer vlog, mas meu almoço foi uma salada de tomate, pepino, queijo precorino e duas... Dois ovos cozidos. E aquele potinho menor eu levei, homus, que eu comi com torradinha, que eu já tinha comido e esqueci de filmar. Ainda rolou uma sobremesa que chegou no mercado de hoje, que é essas bolachinhas. Eu vou mostrar pra vocês qual que é assim que eu chegar em casa. Toda vez que eu vou montar de comida hoje em dia de semana, eu tento comprar ela. Óbvio que às vezes eu compro um doce de verdade. Mas é da Char, que é aquela marca que tem várias coisas sem glúten. E é esse daqui, ó. Chocofibras. É supostamente ainda pra ser aqueles, tipo, de fibra, meio saudável, mas eu acho tão bom. E aí eu comi um hoje à tarde, eu vou comer outro agora. Só porque... Ela é caloracazinha, viu? Ó, um negocinho desse tem 308 calorias. E eu já comi um, tô comendo um segundo. Então vai ser 600 calorias dessa besteirinha. Mas enfim, eu não ligo, eu não tô mais contando caloria. Mas eu quero malhar mais tarde. Então... Eu tenho mais coisa pra fazer de trabalho. Só vim pra casa porque lá no escritório, onde fica, faz tudo muito cedo. Então eu vou comer isso pra trabalhar. E aí no fim, por isso que eu não tô indo pra academia, que eu tô tendo muita coisa pra fazer. Indo fisicamente. Então eu tô malhando em casa. Só essa semana e semana passada. E aí eu vou malhar. E aí provavelmente vai ter alguma coisa depois que eu mostro pra vocês. Nossa, gente, eu acabei de terminar meu workout. Eu tive a péssima ideia de não me trocar. Fica por roupa de academia, né? E aí eu acho que eu fico mais calor ainda. Apesar de ser shorts. Esse shorts é de lurex, é quente. E camiseta. E ai... Juro, eu tô assim... Detonada. Tá muito quente aqui em São Paulo. Olha minha cara. Eu estou amando lá o cabelo, mas eu preciso comer. Vou comer logo o primeiro. Depois eu já ponho minha camisola. Já vou relaxar. Vou fazer proteína, que eu preciso comer mais proteína. Porque eu já comi dois ovinhos, né? Então, vamos lá. Eu uso a Nutri Ballet. Essa barriga deve estar horrível. Parece que a minha está muito quente. Tá acabando minhas bananas, mas eu deixo a banana congelada, tipo picada e congelada. Nesses saquinhos. É... Tipo, reutilizável esse. Banana congelada. Tem um pouco de água. Vou pôr um kiwi também. Os skills. Pra descascar fruta. As piores da vida. Tipo, juro. Não tem skills piores que o meu. São os piores. Coloquei um kiwi inteiro. Uma banana congelada, kiwi fresca e água. E eu vou bater só assim. Depois eu coloco proteína. Se não, ele gruda tudo, sabe? Não sei se já repararam nisso. Vou mostrar pra vocês. Ó, o Nutri Ballet tem isso daqui. Esse aqui meu. Já tem cinco anos. E ele dura, viu? E ele é bom. Acho que é a coisa que eu mais uso de mini do... Tipo, eu uso isso mais que... Eu uso todo dia quase. Mais que, sei lá, micro-ondas. E é mais barato, né? Então eu vou pôr aqui, ó. Na capsulazinha dele. Ó. Coloco aqui. E aí eu vou apertar. Vai começar a fazer barulho. Então eu vou parar de falar. Ó, ele tá assim. Ele fica como se fosse mais sorvete. Ah, e se você quiser ser mais pra beber, você vai colocando mais água devagar. Não coloca muito pra não ficar muito líquido. Que daí fica sem gosto. Eu vou pôr a proteína. Tô tomando essa, mas eu não amo ela, não. Eu gosto muito de uma que tem nos Estados Unidos, mas não acho que. Que, aliás, é bem barata. Mas eu amo ela. Enfim. Eu já coloquei aqui pra não fazer bagunça enquanto eu tô filmando. Mas eu coloco um pouco mais que uma medida. Porque essa proteína vegana não tem tanta proteína como, sei lá, outras. Ela tem 22 gramas. Pronto. Literalmente é isso. Ai, gente. Tá muito quente. Ai, eu amo, gente. Então vamos. Esse é meu jantar. Esses primeiros dias eu tô falando mais, mas eu acho que eu vou, né, falar menos. Senão esse vídeo vai ser, tipo, vai demorar uma semana pra vocês verem o que eu como numa semana. Enfim, gente. Eu soei muito. É que tá muito quente. Eu tô acabada. Então eu vou tomar. Vou tomar meu banho. E eu vejo vocês amanhã. Amanhã eu vou ter visita, o que vai provavelmente mudar meus planos de levar muito almoço pro escritório. Mas isso é um assunto pra amanhã. Tá? Bom, gente. Eu não filmei o almoço, porque na afobação eu tava trabalhando. Eu cheguei uma visita em casa, a Manu. Eu acho que ela já apareceu, não. Eu já apareceu várias vezes no YouTube, né? E a Manu chegou hoje, e aí a gente tava, tipo, trabalhando, mas teve que comer, a gente pediu. Mas eu tenho um clipe de que ela fez stories que eu vou colocar aqui. Então a gente pediu japonês, a gente pediu, tipo, uns rolls. Tinha um, só que era empanado, que eu não comi, por causa do glútex, que era frito. Mas comi, tipo, sashimi, comi vários rolls, tipo, atum, salmão, e era isso, né? Foi isso que a gente comeu, né? Foi. E aí agora é a hora do jantar. E agora a gente pediu hambúrguer, vou mostrar pra vocês o que eu faço quando eu peço hambúrguer. Esse pão é muito triste. Gente, ó, é aqueles smash, e aí eu troquei, desculpa, troquei pelo pão sem glúten, eu prometo que eu sou feliz assim. A Manu escolheu pedir batatinha, então vou roubar umas dela, e eu vou tomar uma Coca Zero. Daí, né, deu vontade de tomar junto. Almoço quarta-feira, um bowl de quinoa com ovos, queijo e azeitona. Enfim, não sabia o que pedir. Cheguei em casa, encontrei essa, uma perdida na porta. Ela de Guaraná. Eu tô tomando kombucha, porque eu não tomei as de manhã, porque eu simplesmente peguei e larguei em cima da... da pia. Então eu vou tomar. Hoje eu vou jantar sozinha, que a Manu tem rolê. E aí eu mostro pra vocês. Aparecendo por aqui, gente, muita correria, coitada, Manu não tá nem me vendo. Ela veio também meio em cima da hora de visita, que ela tem umas coisas de trabalho. E aí ela fica comigo, que eu adoro. Mas... não tô conseguindo fazer, tipo, nada muito legal. Mas enfim. Eu preciso de escritório, eu firmei pra vocês meu almoço. Então é uma combustível agora, e agora eu vou fazer um jantar. Aí vocês vão ver que, tipo, eu não faço, tipo, também às vezes comida, comida certa, mas eu tô preocupada em comer sempre, tipo, verdura, fruta e proteína. E eu como carboidrato, assim, eu zero não é de carboidrato. Então, vamos lá. Bom. Isso aqui tem... é o com menos... Ah, não veio com menos sódio. Enfim, eu não como muito isso sempre, mas eu não digo de vez em quando. Enfim, sódio e tal, mas eu como muito pouco sal na minha alimentação hoje em dia, né? E... eu não como isso sempre. Só porque tá no vídeo, eu não vou conseguir abrir. É isso mesmo? Vou fazer a lotinha toda, mas eu não como a lotinha toda. Porque já é mais fácil. Eu deixo na geladeira. Só vou ver as proteínas, só pra dar uma noção, assim. Eu comi, tipo, literalmente proteína, só dois ovos hoje. Gente, eu não tô muito pra frango e carne e me deu meio joada. 60 gramas tem... 16 gramas de proteína. Então, tem... 36 gramas de proteína. Cottage. Aí, assim, tipo, cottage também já tem mais proteína, né? Duas colheres de sopa tem 6 gramas. Então, eu vou colocar, tipo, acho que umas 4 aqui. Tô preocupada com proteína, gente. Nunca fui assim. É agora que eu comecei a malhar. Que eu falei pra vocês no primeiro vídeo, um vídeo que eu conto como eu perdi 20 quilos. Que eu fiquei flácida, óbvio, né, gente? 20 quilos. Então, eu tô tentando, isso é mais recente. Então, eu tô tentando melhorar, porque se depender de mim mesmo, eu não come nada de proteína. Aí, com a maior paciência do mundo, você vai misturando. Limão siciliano. Pode ser o limão normal, mas eu só tenho esse em casa. Na verdade, normalmente, eu uso o verde mesmo. Aí, eu vou pôr azeite. Um pouco, assim, em tudo. Nem coloco sal, tipo, que eu acho que não precisa. Então, é basicamente um patezinho de atum. Um pouquinho mais fit, porque, enfim, em cotagem vai, pelo menos tem proteína, em vez de maionese, ou sei lá o quê. E aí, eu vou comer com um pão mesmo. E aí, eu vou tentar comer metade, guardar metade. Dois. E esse é meu jantar. Mais tarde, eu vou malhar ainda. Agora, são... Oito e dez. Então, eu vou comer umas nove, eu vou malhar. Ah, eu esqueci de contar uma coisa que eu já tava mal intencionada. Então, eu voltei aqui. Que é com chocolate. Vou comer três quadradinhos que eu tinha aqui em casa. Três, não. Quatro. Quatro quadradinhos. Do mais porcaria que tem, né? Mas, tipo, deu vontade. Sorry. Tá aqui faz uns dias eu não tinha comida, então... Esse é meu dia. Bom dia a todos, gente. Bom dia nada. São três da tarde. Eu acabei de pôr roupa de academia. E passa... Olhinho no cabelo e fazer esse coque. Nada. A aesthetics. Mas, hoje é um dia que eu tô trabalhando aqui de casa. E por incrível que pareça, são bem mais corridos quando eu tô trabalhando em casa do que quando eu tô no escritor. Então, desde as dez que eu acordei, eu tô, assim, fazendo um monte de coisa sem parar. Não comi nada. Não tomei nem minha kombucha. Então, o que eu vou fazer agora? Decidi o que eu vou comer e abrir minha kombucha. Na verdade, a kombucha de ontem eu acabei tomando só metade. Então, eu vou tomar o resto, a outra metade da minha kombucha. Eu vou mostrar pra vocês. Hoje é quinta-feira. E aí, vou ver se eu... Eu tô super em dúvida. Não sei se eu tomo uma proteína. Que eu vou sair pra jantar. E aí, como tá tarde, se eu comer... Ah, não sei. Não sei ainda o que fazer. Aqui está ela. Eu dei um golão. Eu também vou comer... A mesma coisa que eu comi ontem, acho. Duas fatias de pães com patezinho de atum. Eu coloquei um pouco de mostarda, só. Saímos pra jantar no casaria. Eu comi essa polenta cheia de queijo bem gorda, maravilhosa. E ainda comi doce. Que é suspiro com creme de vanilha e frutinhas. Hum, eu amo. Chama Pavlova. Isso é a minha sobremesa preferida do mundo e sempre que tem, eu peço. Tipo, em qualquer lugar no mundo. Bom dia com moranguinhos, que eram os que tinha aqui em casa. Que tal? De manhãzinha, 10 da manhã. E o Davi chegou e quis pedir o almoço. Então, eu comi um filé, arroz e farofa. Aqui está o almoço do dia. E a gente resolveu ir no cinema assistir Batman, não fazia isso há anos. E a gente comeu um potão de pipoca, dividi, mas estava maravilhoso, com coca de jantar. E no sábado, quando vamos almoçar, a gente dividiu esse carpacete de peixe branco, comemos burrata de entrada e estava tão bom que eu pedi burrata com camarões e salada. E no último dia, no sábado, a gente teve um casamento. E eu vou falar mais ou menos como que eu comi no casamento, porque é realmente impossível de filmar num evento tão social, porque o celular não fica na mão, barulho escuro, enfim. Eu comi um pratão de antepasso. Salmão, atum, queijos com mel, tinha uva junto, tomatinhos, tomate seco, enfim. Tudo de antepasso que você pode imaginar. E aí, eu acabei não jantando. Tomei duas doses de bebida, duas doses de vodka, que é minha bebida de preferência há anos, então não é uma coisa de agora. E comi uns quatro docinhos. Esse foi meu casamento. A gente está tendo muita festa, então eu acabo não querendo comer tudo, porque assim, eu estou tendo festa quase todo final de semana. Então eu simplesmente vou no que eu mais gosto. Por exemplo, eu nem fico provando mais os docinhos. Eu sou viciada em camafeu, então eu fui lá comer os quatro camafeus. Sim. Se o camafeu acabou no casamento e eu estiver lá, a culpa é minha. E é isso. Como eu não como pão, como eu não como bem casada, acaba tirando um pouco das comidas. Eu poderia ter jantado, tinha muitas opções pra mim, mas realmente acabei comendo mais antepassos. E foi isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal, pra vocês verem como cada dia não é igual. Pra alguns podem falar, nossa, mas não é saudável, ou é muito gordo, ou isso não é comida de dieta. Outros podem falar, nossa, é muito pouco. Cada um vai ter uma reação depois desse vídeo. E eu tô aqui, assim, pra ser bem sincera, honesta e aberta, e mostrar a realidade, a real. Posso fazer isso numa viagem, posso fazer isso, sei lá, em outras ocasiões, mas durante essa semana que eu fumei, esse foi o que eu comi, e como eu tenho mantido o meu peso. Se bem que eu emagreci assim também, então pode considerar que isso é o que eu tenho comido por mais ou menos um ano, é assim que eu tenho lidado com a alimentação. Espero que vocês tenham gostado, espero que o assunto esteja encerrado com os três vídeos. Se vocês não viram os três vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo, esse é o terceiro. Eu vejo vocês na próxima, no próximo papo. Tchau. Tchau. Tchau.